Um dos vídeos mais pedidos por vocês, como eu faço a minha pele e faço ela durar o dia inteiro, amiga. Essa pele serve pra qualquer ocasião, sério, gente. Acabou esse negócio de, ai, pele pra casamento, pele pra formatura, pele pro trabalho, não, amiga. A pele vai ser sua pele, né, que já é a do seu rosto mesmo, porém, com um toque, assim, de sofisticação, aquela make glam que serve pra qualquer ocasião, trabalho, casamento, formatura, loja de mel, você decide. Eu começo essa make passando um serum da La Roche, é um serum reparador, ele é bem bom. Eu tenho uma mostrinha só que minha dermatologista aqui deu mesmo e ele é muito, muito gostoso. Hoje é muito mais importante uma pele que você cuida, bebe bastante água, hidrata e tudo mais do que aquela make rebocão. A não ser que você goste, né, amiga, se você gosta da make rebocão, aí é outro rolê, mas pra mim o bonito é a naturalidade. O hidratante facial da Mary Kay, que eu amo também, eu faço essa make todo santo dia. E assim, às vezes eu fico meio assim, né, de vir aqui fazer, ensinar a tutorial que fala, né. Primeiro porque eu acho tão old school, mas eu adoro acompanhar. Segundo porque eu não sou maquiadora, tá? Então são só coisas que funcionam pra mim, que devem funcionar pra você também, testa aí. E aí eu vou passar nas olheiras também, o mesmo creminho do rosto, porém agora nas olheiras. E ajuda muito nas linhasinhas de expressão, segurar o corretivo, não craquelar, pele hidratada, gente, é tudo! Ai, eu ia dizer, mas minha pele é oleosa, amigas, tem que hidratar do mesmo jeito. Claro que você pode ver os produtinhos de acordo com a sua pele, mas a hidratação tem que acontecer. E se você não souber quais são os produtinhos de acordo com a sua pele, marca uma dermatologista que é bem importante, né. Ainda mais a gente que já não tem mais 20, 17 aninhos, né amiga? Então assim, é importante se cuidar. Vou passar um protetor solar, o meu é da Biore. Eu amo esse protetor, ele é bem sequinho. Ó, pele bem preparadinha, espera secar um pouquinho. Venho com o Primer Lore da Guerlain. Olha, a pele vai ficando com outro vício, outro aspecto, parece que ela fica até mais iluminada, né? Vocês sentem isso daí da câmera? Não sei se dá pra sentir, mas aqui dá pra sentir muito. E aí eu venho com a Bruma Glow Girl, que é minha, da minha coleção de maquiagem. O que eu passo ela antes? Primeiro, que a pele vai ficar bem mais iluminada. Segundo, que vai hidratar. Então, às vezes a cobertura da base por cima vai tirar o glow perfeito da Bruma, porém ela tem ácido hialurônico, ela tem babosa. São coisas que acalmam a pele, atuam na pele. Ai gente, ela é muito boa, tem camomila também. É muito, muito boa. E aí ela tem partículas de brilho, tá? Não mancha a roupa, porque a base d'água você pode usar tanto no corpo quanto no rosto. É muito perfeita. E aí gente, nós vamos entrar com a base. Eu vou usar isso aqui, da Too Faced. Tem resenha dela aqui no canal. Eu tô tão orgulhosa de mim, falando assim. Ai, tem resenha aqui no canal. Por quê? Meu canal, ele era totalmente voltado assim pra conselhos e tal. Só mais a parte de empoderamento e voltado pro público masculino também. E aí de repente eu falei, ai cara, quero falar de coisas que eu amo, né? Dei uma reviravolta assim no meu canal. E aí eu comecei fazendo os conteúdozinhos, vocês começaram a gostar. Ainda tá, estou em crescimento, meio que começando do zero. Mas é muito legal, tipo, mostrar uma coisa que eu faço no meu dia a dia e falar, tem resenha aqui, porque é um conteúdo novo pra mim. Apesar de ser tão comum, né? No YouTube, esse tipo de resenha e tal, nas meninas. Mas pra mim é novo. Então, se você tá assistindo esse vídeo, puder me dar uma força, amiga. Sério, curte. Comenta aqui se você tem gostado dos conteúdos do canal. Se inscreve, que é o mais importante. E ativa as notificações. Eu vou deixar aqui nos primeiros comentários fixados a minha linha de maquiagem pra você comprar. Que é perfeita, derma cosmética, de verdade. Eu tô passando com esse pincelzinho da Mari Maria. Eu fiz resenha dele tanto aqui no Shorts, quanto lá no TikTok. Eu gosto, só não gosto desse cabo fino. Tipo assim, é dificultoso. Não é tão anatômico o cabo pra minha mão. Pronto, apliquei a base. Agora eu vou vir com a esponjinha só pra dar um acabamento. Agora vamos passar o corretivo. Já estamos quase acabando, gente. Sério, eu faço muito rápido a minha make. Claro que no vídeo fica mais devagar, porque eu tô filmando e tal. Mas eu faço bem rápido a minha pele. Corretivo eu gosto de passar aqui no início. E no final, meu corretivo também é da Too Faced. A cor é porcelain. E ele é perfeito. Ele dura tanto, 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 que compensa pagar um pouquinho a mais. Aí eu gosto de passar aqui também. E aqui na boca. E aí eu espalho com a esponjinha também. A preparação de pele é tipo autoconhecimento mesmo, sabe? Você tem que fazer. Testar na sua casa o que funciona pra você. O que dura mais tempo. Ah, eu vou passar pó, não vou passar pó. Você testa. Eu, sem pó, por exemplo, sinto que minha pele tem muita oleosidade. Então, sem pó, a minha maquiagem não fica boa até o final do dia. Não fica boa em fotos. Sei lá, vou ser madrinha de casamento. Quem me acompanha no Instagram sabe que, tipo, quando eu sou madrinha de casamento, se a noiva não obrigar a maquiar em algum salão, eu me maquio sozinha em casa e eu faço exatamente essa pele. Não tem erro. E aí, pro meu olho não craquelar porque eu já tenho marquinhas de expressão, eu deixo bem selado com pó. Eu tô amando esse pó. Ele é novo. Eu comprei na minha última viagem pra São Paulo e ele é da Caterine Hill Angel Powder. Pego com essa parte aqui da esponja, ó. Essa daqui. Ó, bastante produto. Olho pra cima. Faz toda a diferença, gente. Se eu não fizer isso, meu corretivo não segura. Mas é assim, é um banho de pó, amiga. Juro. Aí eu já passo, carrego, né, o pozinho pra minha testa, pra cá. Depende do quão oleoso é o seu rosto. Tá vendo que meu rosto, ele tá bem atalcado, assim, sabe? Ele tá bem pó, mate, bem crepúsculo, sem estar no sol. Aí eu venho com a bruma de volta, Glow Girl. E, ó, ela vai tirar o aspecto de pó do rosto e já vai deixar mais laminadinho, mais molhadinho. Começa a absorver melhor o produto na sua pele pra tirar essa sensação de atalcado. Já tirei minhas presilhinhas do cabelo, senão meu cabelo vai ficar marcado. Aí eu venho com um bronzer, esse aqui é o da MAC, Totally Topless. Ele é muito bom. E esse pincelzinho assim, ó, meio gordinho, meio fininho, da Real Techniques. Pego aqui, mais ou menos aqui, ó, você vai sentir o seu osso aqui. Eu pego como ponto de referência exatamente esse osso aqui. Tá vendo? Peguei o produto, ó. Exatamente nesse osso. Tem gente que passa aqui, ó. Eu não gosto, tá? Pra mim tem que ser aqui. Primeiro eu deposito o produto, dou uma limpadinha no pincel na mão mesmo e aí depois eu espalho. Pra deixar bem o aspecto natural de um sombreado mesmo, não aquela marcação fortuna. Olha isso. Fica lindo, né? Aí faz a mesma coisa do outro lado, ó. Osso. Aplica primeiro. Limpa. E depois... E espalha. Daí eu vou carregar ele aqui pra minha testa. Uma vez uma maquiadora disse assim, Ai, Letícia, você já tem um rosto muito pequeno, não precisa sombrear. Mas eu acho que fica faltando, assim, se eu não sombrinho, parece que eu fico atalcada em cima. Então eu gosto de sombrear pra deixar mais, sei lá, um efeito mais natural mesmo. E o nariz é bem complexo, tá, gente? Eu não acho que contornar o nariz seja uma regra. Eu acho que só se você se sentir bem. Bem, eu contorno bem pouquinho aqui, assim. Só pra não ficar tudo branco, mas eu não sou tão apegada a contorno, não. E aí a gente vai vir com o iluminador antes do blush, que eu acho que fica mais natural. Esse iluminador aqui é daqui com o Milano. Ocean Phil. Eu amo, velhíssimo. Tá meio quebrado. E eu gosto de passar só aqui, gente. Ó, vai dar pra vocês verem melhor agora, eu acho. Dá pra ver aí? Só que sem trazer muito pra cá, senão parece que você... Olha que bonito. Então parece que você fritou um ovo na cara, sabe? Aí eu passo aqui na pontinha do nariz. Ó. Eu gosto, bem na pontinha. Eu dou uma passada boa, assim, que eu acho que dá um ponto de luz. E eu gosto de passar aqui também, ó. E agora vamos de blush. Gente, eu tô usando, nesse momento, o rosê da Laura Mercier, que eu nunca... Ui! Calma, se derrubei tudo, deu a cotovelar. Nunca sei falar se é Laura Mercier, se é Laura Mercier. Laura Mercier, então é a Laura. É a Laura. Esse blush dela é muito bonito, muito bonito mesmo. Pega o pincel gordinho também da Real Techniques. E é isso aqui, gente, ó. Naturalidade no rolê é o que eu amo. Eu tenho amado fazer aquele truquinho, o Haley Bieber. Passando o blushzinho em cima do nariz, que fica bem bonitinho, assim. Tipo, ai, peguei um solzinho antes de ver. Errei no protetor. E aí eu tô tão natural que você consegue ver. Essa marquinha do sol no rosto. Gente, olha que lindo. Sério. Naturalidade, aspecto saudável, muito perfeito. E aí, por último, eu venho com a bruma de novo. Pra dar um glow ainda maior nessa pele. Ai, o cheirinho é muito bom, tá, gente? Compra em Glow Girl. É minha. Olha só, gente. Bem natural. Sério, uma pele dessa, eu vou em qualquer lugar. Pra trabalhar num casamento, uma festa de fim de ano, Natal, Ano Novo. Qualquer rolê. E aí depois vem os outros passos, né? A sobrancelha, a sombra, a boca. Eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar essa make aqui em outro vídeo. Comenta aqui se você usaria essa pele. Se você gostou dessa pele bem glamzinha, naturalzinha. Eu espero que sim. Não esquece de curtir e comentar. Um beijo. Tchau. Tchau.